Ah, o ano novo, tantas expectativas. Vamos falar do fim do mundo, vamos. Apocalipse, por favor, de Felipe Paruti. Esse quadrinho aqui saiu originalmente em 2015 e agora voltou para o Catarse, está em campanha novamente, está nos últimos dias, inclusive. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês de pronto, já no papo reto. Apocalipse, por favor, é, de longe, um dos melhores quadrinhos brasileiros dos últimos tempos, ok? E que bom que esse quadrinho está sendo reeditado, porque assim, né, galera? O lado ruim de campanhas de financiamento coletivo é que o material sai, quem apoiou tem ele e depois você não encontra mais. E nisso, muitos materiais, muitos quadrinhos que mereciam estar sendo constantemente reeditados, republicados, tendem a desaparecer, tendem a entrar num limbo. Obras fundamentais à quadrinhografia brasileira tendem a ser esquecidas e Apocalipse, por favor, é um caso desses. Eu vou falar muito rapidamente da sinopse, porque eu quero falar outras coisas com vocês aqui nesse vídeo. Apocalipse, por favor, é a história de Arthur Miró, um cara que se vê como um lobo. Inclusive, ele tem uma série de frustrações de ordem pessoal, profissional, sobretudo sexual. E tudo isso a gente vai entendendo ao longo da história, inclusive explica por que ele é esse lobo, por que ele se enxerga como um lobo. Outro personagem importante aqui é o presidente do Brasil, Jesus Corrêa, que é um político caricato, com tudo aquilo de ruim que a política pode oferecer pra nós. E um casal importante aqui pra essa história é Jorge Anabella, que depois até tende a formar um triângulo amoroso ali com Arthur, enfim. O que vai unir esses personagens, além das suas idiosincrasias, é o fato de que está vindo um meteoro para a Terra. E deu, quer saber? Eu não vou contar mais. É um livrão, na real. Acontece muita coisa aqui. Cabe dizer o seguinte, o Filipe Paruti é um tremendo narrador, ok? Ele sabe muito bem contar uma história, ele sabe muito bem trabalhar quadrinização. E ele dosa com maestria a sequencialidade de ações, diálogos bem-humorados, essa conversa aqui do Arthur com o terapeuta é impagável, e uma progressão narrativa muito boa. A gente sente que a história está crescendo, a gente sente que a ameaça vai se tornando cada vez maior, e ao mesmo tempo a gente sente que tudo isso vai fazendo com que os personagens se tornem cada vez mais relevantes, os elementos vão se intercalando, o meteoro tem todo um simbolismo com a pedra, uma pedrada na cabeça que tem a ver com a infância do Arthur Miró, enfim. É um quadrinho muito rico em roteiro, muito rico enquanto quadrinho mesmo. Afinal, não é para qualquer um conseguir contar tanta coisa, com tão poucos quadros, com uma economia muito grande de texto, porque tem várias páginas muitas vezes que o Felipe aqui abre mão de colocar falas e tal, e a gente consegue seguir a história, a gente consegue se aprofundar nela, inclusive há muito sendo dito aqui mesmo no completo silêncio. Então acho que eu já consegui convencer vocês de que isso aqui é muito bom, que merece ser lido agora nessa edição nova, acho que não tem mais nada a dizer, ou tem. Tem sim, olha só, quero comentar uma parada aqui com vocês. Eu já cheguei a publicar artigo no exterior falando sobre essa característica da produção de quadrinhos do Brasil. E o Apocalipse, por favor, representa muito bem isso. A gente assistiu na última década todo um debate muito grande em torno de identidades, identidades minoritárias, o negro, a mulher, o indígena, a pessoa LGBT. Porém, eu sustento que isso, apesar de aparecer enquanto discurso, discurso muitas vezes até mesmo dos próprios quadrinistas, um discurso político por parte deles, Na produção, em quadrinhos, o que aparece é outra coisa. Aparece muito menos uma demarcação, uma delimitação identitária e muito mais linhas de fuga, buscas em torno de algo que consiga fazer com que a gente escape daquilo que a gente é. Ainda que essa busca se mostre ela própria um tanto neurótica. Apocalipse, por favor, mostra isso muito bem. E mostra isso a partir de devires animais, ou seja, o homem que vira lobo, mais pra frente vai ter o homem que vira pássaro. Virar bicho, então, não só tem a ver com repressão, com frustração sexual, como aparece aqui no Apocalipse, por favor, mas tem a ver com a capacidade que nós temos de nos fabularmos, de nos relaborarmos a partir de formas que não são aquelas que esperam que a gente tenha, de formas que não são aquelas que nós precisamos corresponder aos outros. formas, inclusive, que fogem ao nosso controle. Daí esse componente, no caso aqui, é animal, ou seja, é uma forma bruta, é uma forma selvagem, uma forma que, inclusive, por mais que eu queira muitas vezes dar contorno, por mais que eu queira identificar essa forma, dar pra ela determinados atributos, ela foge, ela escapa das minhas mãos. Tô fazendo aqui esse apêndice bem rapidinho, porque muita gente depois fica dizendo assim, caralho, você fica falando em devir, devir, eu não entendo esse negócio. Galera, a grosso modo, devir é vir a ser. E no Apocalipse, por favor, isso acontece de maneira até muito simples. Os personagens como o Arthur, o Jorge, eles encontram lobos, cachorros, pássaros, e nesse encontro eles passam a ser um homem lobo, um homem pássaro. Por isso que esse devir é algo diferente da noção de identidade. Por enquanto que a identidade é algo que nos delimita a partir dos contornos de um eu, o devir tem a ver com a nossa capacidade de ser outra coisa a partir dos encontros que nós temos. Ou pra ser mais preciso filosoficamente falando, o devir não é mais o que eu sou, mas o que eu posso vir a ser num estado constante de encontros, de contatos, contágios que eu tenho com outras pessoas, com outros seres. Estar gripado, por exemplo, é um estado de devir, porque você está em contato com outro organismo e ele está mudando você, assim como você também muda o organismo. Por isso que o vírus fica mutando, por isso que ele acaba se aperfeiçoando, ou ele acaba ficando mais inofensivo. O coronavírus e a relação, por exemplo, que a gente está tendo com o coronavírus, é um estado de devir, pô. Basta ver o quanto que a sociedade está mudando por causa do coronavírus que você entende o que é devir. Assim como o próprio vírus está sempre mudando. Por isso que a gente está falando de variante aí o tempo inteiro, enfim. Então o que eu quero dizer pra vocês, pra gente poder voltar pro vídeo original, é que o quadrinho brasileiro, não só o Apocalipse, por favor, está sempre falando de devir. Isso o quadrinho brasileiro recente. Por mais que, inclusive, muitas vezes, os quadrinistas, talvez, não sei, não estejam pensando nisso. Não por acaso, em Apocalipse, por favor, esses devires animais sempre têm a ver com memória, com recalque, com esquecimento. É como se, diante das lembranças que muitas vezes são muito dolorosas e que acabam nos trancafiando, nos delimitando dentro de uma identidade, dizendo muitas vezes, de maneira agressiva, violenta pra nós mesmos, quem nós somos, nós manifestássemos, enquanto sintoma, formas um tanto mais brutas, selvagens, no caso aqui, formas animais, que servem pra gente, acima de tudo, não só dar um passo atrás, dentro daquilo que delimita a nossa identidade, mas também conseguir encontrar uma linha de fuga, conseguir buscar uma saída a isso que tanto nos restringe, a isso tanto que nos oprime. Por isso a chegada do meteoro aqui, e isso eu posso entregar porque não é exatamente um spoiler, nada mais é do que o estado de ansiedade na sua forma mais pura. Apocalipse, por favor, portanto, é um quadrinho que desenvolve de maneira muito inteligente, investiga a ansiedade, trabalha as neuroses, fala de sexo, de frustração, de autoaceitação, e apesar de ter aqui muito humor e um retrato muito ácido do nosso mundinho, por baixo dos panos há uma vontade de potência, uma afirmação de uma vida que pode ser outra. Ser um animal, portanto, no fim do mundo, que significa buscar um estado de natureza, que não é aquele dos seres humanos assustados, tementes de suas posses, com medo de perder o que tem, e que muitas vezes é causador, inclusive, da sua própria destruição. Se vocês não veem isso como uma fuga da identidade, então eu não sei mais o que dizer sobre isso. Viu? Ficou claro agora? Viu? Juntou um negócio com o outro? Juntou? É isso, gente. Uma das grandes obras brasileiras dos últimos anos. Simplesmente leiam. No mais, peço que você curta o vídeo, se curtiu, se inscreva aqui no canal, caso você seja recém-chegado, compartilhe, tudo isso ajuda demais, e a gente tem uma campanha de financiamento recorrente no Catarse, isso ajuda bastante a manter o canal, vou deixar o link na descrição do vídeo e do primeiro comentário fixado. E também segue a gente lá no Instagram, arroba canessarjeta. Valeu, galera!